Em mais uma iniciativa para fortalecer o desenvolvimento rural do Rio Grande do Norte, o Governo do Estado lançou o Edital para Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, que a partir deste ano serão inseridos nos cardápios da Rede Hospitalar Estadual. Com isso, vão ser ganhos nutricionais para os pacientes e trabalhadores dos nossos hostais, com a dieta mais saudável de produtos naturais, e, consequentemente, propiciar aumento da produção da agricultura familiar, da distribuição de renda. Essa será a primeira compra em larga escala de produtos da agricultura familiar para a rede pública de hospitais, iniciativa inédita no RN. E a partir do credenciamento das cooperativas e associações, toda a rede hospitalar do Rio Grande do Norte terá acesso à produção de alimentos oriundos da agricultura familiar. Se o foco da agricultura familiar é trabalhar com alimentos saudáveis, nada mais justo do que levar alimentos saudáveis para quem mais necessita de saúde, que são as pessoas que estão realmente precisando de atendimento nos hospitais. Governo do Estado do Rio Grande do Norte